Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo no dia 25 de março de 2020 Fazer um vídeo ensinando pra vocês como é que eu devo usar Aquele vídeo lá que eu postei Pra tirar medo de fogos dos cães Aquele que... Vou usar esse celular na hora de alimentar alguns cães E vocês vão ver como vocês devem usar Beleza? Deixa eu botar na pausa aqui Vamos lá? Então, aqui tá a comida E aqui estão alguns filhotes que estão com fome Aí eu vou botar o celular embaixo desse comedor aqui Porque esse comedor ele é oco embaixo Vamos ver o que vai dar agora Olha aí gente Os pãozinho comendo Com um somzinho embaixo Eu botei o celular embaixo Eu botei o celular embaixo do... Comedouro É isso que eu quero dizer a vocês Vai fazer alguma coisa que o cachorro gosta Por exemplo, comer Bota o somzinho Eu botei o celular Que é mais prático Mas se quiser botar aqueles... Aqueles caixinha bluetooth Que é mais alto Melhor ainda Os filhotes sendo treinado desse jeito Com som de fogos Ele não vai ter medo de fogos na fase adulta Tá gente? Agora você vai usar sim Só na hora de comer Na hora de passear Bota o celular no bolso Bota esse vídeo Esse vídeo aqui no bolso Entendeu? Na hora de dar carinho Parou Não deixa rolando não É só na hora que ele for comer ou passear Entendeu, né? Bom, esse daqui a gente já tá vendo que... Ninguém correu Eu botei embaixo do comedouro, velho O celular Vamos ver outro cachorro Bora Esse daqui já passou no teste Então Vamos testar agora Os malinois Os filhotes de malinois O som já tá tocando já, né? O som já tá tocando Vamos testar agora Os malinois Comendo É assim que tem que ser feito Ó, gente Ó Eu botei uma caixinha bluetooth ali Que tem um som mais alto Algo encheira Isso tem que ser feito Estão nem aí, tá vendo? Pouco se importa A intenção é essa Acostumar Acostumar com estrondo Tronvão Fogos Esse vídeo é bem bacana Bem elaborado aí por mim Pra vocês Acostumarem ser o filhote A não ter medo de Fogos futuramente É Trovões E outros tipos de Barulhos fortes Olha só Não esquece, tá? Toda vez que eu fazer uma coisa Que o cachorro gosta de fazer Bota esse vídeo aí Pra rolar Tá passeando Se tiver passeando Se tiver Dando de comida Ou até treinando Bota o celularzinho no bolso Entendeu? Ou então bota uma caixinha Dessa aqui Que tem um som mais alto Pra ele já ir se acostumando Beleza? Acho que já deu pra Se ligar já Mas eles não querem nem saber Os caras comem mais Bem demais Come bem Bem pra caramba A hora de dar O emolitam Pra os cães Eu compro aqui de De litro, né? Porque eu tenho muitos cães Eu uso de litro Vamos lá Dar o emolitam Pra os Todos os filhotes aqui Esse é o meu cotidiano Aqui, gente Do dia 25 do 3 De 20 e 20 Vamos lá Dar o emolitam Aqui eu faço assim Eu dou o emolitam Na parte da manhã E a noite Como eu vou Dar a próxima refeição Eu dou o aminomix Eu não boto apenas Eu deixo Duas colherzinhas de chá Em cada refeição Pra eles comerem Daquele jeito Que vocês viram Naqueles pratos O emolitam É 1ml A cada 10kg Tá ok? 1ml A cada 10kg Eu vou Tentar dar Só em um filhote Porque fica ruim Pra me filmar E dar na boca do cachorro Beleza? Vou tentar fazer aqui Não sei nem se vai dar certo Vamos lá Vamos lá, gente Esse filhote aqui Vou tentar aqui Dar pra vocês verem Tá? Nossa Aqui tá o emolitam Você vai tá aqui Na lateral Da boca do cachorro Na lateral Olha só Será que tá pegando direitinho? Vou botar no outro lado Pra você ver Não a botei ainda não Pra ver se pega uma imagem melhor Aqui ó De lado Beleza? Não vou botar na frente não Você vai botar de lado aqui ó Ó Beleza? Pronto Já tomou Assim eu vou fazer Com todos os filhotes Todos os filhotes Na fase de vacinação Tem que tá tomando emolitam Diariamente Beleza? Tchauzinho Vamo de cá Vamo Rapaziada Vou ter que ir agora No armazém ali Comprar Uma fita Veda rosca Ajeitar uma Uma pia Vamo lá comigo Vamo lá Tô indo aqui no armazém do Nosso amigo Heraldo A gente aproveita A gente vai ver se Como é que tá a galera na rua né Eu vou ver se ele minha Vou ver se ele tá aberto Também tem isso né Esse negócio de coronavírus Não sei se o cara vai tá aberto né Vamo lá ver Deixa eu ligar o GPS aqui Atenção cuidado Em 200 metros idosos Sem ter o que fazer Jogando baralho na pracinha Ligue para o 190 A polícia Porque o coronavírus Está virado no jiraia Depois Depois fuja em alta velocidade E siga em frente Em 500 metros Pegue a segunda saída Depois chegaremos ao destino Lave bem as mãos com água e sabão Depois assista o Jornal Nacional Para saber que nesta fase Não se anda de moto Táxi E muito mesmo Brincar de uva Peira Maçã Ou salada mista Você entendeu Ou quer que eu faça um desenho Volte para casa Vá por mim 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 A CIDADE NO BRASIL